Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Ulfric, o Mandarilho aqui no canal do Zang. Então na última parte nós chegamos aqui na Garóndia, né, começamos a atacar a facção aqui da Centinelas do Bosque Morto. Hoje vamos continuar a fazer isso para ganhar mais dinheiro. Dar golpe você não tem muralha, né. A galera falou que a carruagem é muito feia para colocar o Ulfric, então eu vou tirar ele da carruagem só para agradar o pessoal, né. Mas quando eu for caçar monstros eu vou usar o Mamute, senão ele fica muito fraco. Em quesito itens aqui não tem nada melhor para colocar ainda, né. Então vamos atacar aqui o Dar'Goth, pegar esses 2.000 de pilhagem aqui. E o que ganhou de votação foi o Mastin, né, para eu seguir o Mastin. Então eu vou seguir o deus Mastin, que seria o Khorne no caso, já que vocês escolheram esse. Bom, eu decidi lutar esse aqui porque como o Mamute está quase morrendo eu tenho medo da resolução automática matar ele. Então é mais garantir a gente lutar. Me falaram que a posição dos unidades que ficam aqui embaixo é a posição que eles estão no campo de batalha. Só que não, né, porque essa aqui está mais para a esquerda e aqui ela está no meio da parada. Então não é bem assim. Então vocês ficam aqui. Temos uma unidade de project para pegar. Norska, Carroaisk aqui. Vocês aqui. Escalp e Lobos vão ficar aqui também para pegar os arqueiros dele. Ulfric no meio da galera aqui. Todo mundo que não é o Mamute, vamos para cima. Não. Ou seja, podem se jogar aqui nesses cristais negros. Ou seja, podem se jogar aqui nesses cristais negros. Ulfric no meio da galera. Os maraudadores. Eles vão se acelerar. É o que os Mastros têm feito. Você vai, meu Deus, a chamada. Oh, meu Deus. A chamada. Sim, Senhor. Amiga-los. Sim, irmãos. Os maraudadores. Os maraudadores. Os maraudadores. Muita eles todos. Amiga-los. Obrigado. Obrigado. Os carruagens. Melhor. Os carruagens chegaram aqui também. Dependimento. Os carruagens vão me comunicar. Obrigado. Vocês perderam bastante gente. Nos levam para as escolas. Deixa que a carruagem resolve agora. Essa galera aqui... Uh, freaky! Cadê você? Parece que eu consegui acertar um barquinho aqui. A batalha ia ser rápida mesmo, é só pra não perder meu mamute na resolução automática. O que pode muito bem acontecer, né? Se você assiste meu canal por bastante tempo, você já sabe que é normal a resolução automática decidir matar suas unidades únicas. Quem ainda tá querendo lutar, velho? Pronto, agora sim. Ok, vamos espilhar também. Poção de Temeridade. Aqueles que bebem desse extrato podem ser tolos, mas são tolos corajosos. Isso sim. Explorador. Encontre joias dos mortos e dos moribundos. Pegue-as para si. Saque-o vários povoados. Renda de recorrente de pilhagem, mais 3%. Ahn... Bom, a gente não tem como... ...fazer o acampamento, então eu vou ver aqui que eu vou colonizar essa região aqui e começar a montar uma... ...guarnição aqui pra me proteger. Talvez eu não transforme essa facção em vassalo porque, como eu disse, ela não se beneficia de corrupção. Então eu pegar a cidade perto dela ia atrapalhar bastante a vida dela e a minha. Ahn... Palácio da Ruína, acho que seria interessante. Eu melhoro você pro level 3, que você pode ser atacado a qualquer momento. E aqui, como estamos... ...quatro turnos pra terminar de construir o meu negócio. Posso reduzir a manutenção aqui do exército também, que seria ótimo. A área pública estável aqui. Aqui também. Aqui ainda tá meio dificinho. Acampamento de Varg, tá menos 2. E aí, aqui não tem construção de guarnição, então eu vou melhorar aqui com esse dinheiro. Aqui pode melhorar esse aqui pra aumentar a guarnição também. E lá se foi todo o dinheiro que eu tinha. Aqui não tem nenhuma... Um tesouro perto pra eu pegar. Tem esse aqui embaixo. Mas ele tá meio longe pra ir lá agora. A facção é mais perto que esse beneficia de corrupção. Fica, acho que por aqui. Que é de Hagraef, tem o Cudo do Prazer também. Tem Silvia Gathor, que é a vermelha. Enfim, temos algumas opções. Mas aqui perto de Nagarond não tem nenhuma. Então hoje vamos falar sobre a jornada nas terras escuras do Ulfric. Como era o caminho, os norscanos abriram o caminho pelas defesas dos anões do fogo e as bestas de Rachute, não sendo páreo para a fúria sem fim dos deuses das trevas. Por qualquer padrão, os nórdicos aniquilaram completamente o reino anão, uma façanha impressionante, dado seu número relativamente pequeno. O próprio Ulfric matou um Lorde Centauro, assim como o próprio Korak naquele ataque, dominando o primeiro em uma disputa de força e queimando o último vivo em uma de suas próprias engenhocas antes de reivindicar o sorriso de Sardis dele. No entanto, alguns dos nórdicos caíram na batalha, incluindo o velho amigo de Ulfric, Sigvartir. Ulfric se ajoelhou ao lado de seu camarada para ouvir suas últimas palavras e conceder-lhe a honra que lhe era devida como um grande guerreiro. Descredado de paz, só se você virar meu vassalo. Que aí a gente pode até... Nesse caso, não. Tal era o respeito e a cantoria entre os dois. No entanto, nenhum homem do bando de Ulfric conseguia adivinhar o quão desagradável eram as circunstâncias que levaram à morte do grande guerreiro, nem as consequências que ele anunciaria. Com isso, os nórdicos voltaram para casa em Ormescaro para descansar e reabastecer suas feleiras. Em sua longa ausência, os Sauros, assim como seu rei, acreditavam que os Kurgan haviam levado Ulfric, o andarilho, até o fim, e continuaram seu plano de forjar sua nova aliança com os Isling. A chegada de Ulfric viva, afinal de contas, colocou um ponto final nesse plano. Pois como matadores de seu rei, os Isling tanto desprezavam quanto admiravam o inescapável. Acabando o turno, calma aí... Crescente e decrescente, o grande vórtice titubeia no próprio eixo, e assim os ventos da magia oscilam perigosamente, provocando pressagens sinistros nos bruxos itinerantes do seu império, que os brandam aos quatro ventos. As tropas temem esses auguros, portanto a liderança caiu em toda facção. Ok, você está recrutando o exército de onde, meu querido? É de Dargolf mesmo, aparentemente. Mas tá bom, eu vim aqui para nagrar primeiro, porque eu preciso recuperar mais exército. Não dá para ficar lutando com o exército machucado não. Vamos formar uma entreposta aqui. Possou na temeridade de novo. Salteadores, gelo chifre, salteadores. O Icor dos deuses flui nas veias daqueles que vêm das terras selvagens e tocadas por eles. O que muda desse salteador para o que eu tenho aqui? Sou imunes da psicologia e tem vigor perfeito, aparentemente. Tá, vamos mesclar esses dois aqui. Pega esse aqui. Lembrando que se você quiser renomear qualquer unidade do meu exército, mande nos comentários e eu pegaria o melhor nome. A hora do caos. O que é esse? Caçador de campeões. Ah, interessante, para você conseguir pegar os heróis inimigos mais fácil. Tem mais negócio de reposição aqui e redução de manutenção, que seria muito bom também de pegar. Mas como você é um desafiante, eu quero que você fique muito bom em duelos, então vou melhorar suas habilidades de combate primeiro. Onde está meu próximo? Ahn, tem algum lugar que eu posso recrutar um herói aqui? Acho que não, né? Que seja o Scalpel Lobo ou esse... Aparentemente não tem não. Tá, vou gastar aqui então o dinheiro para reduzir a manutenção do exército em 1% e já me ajuda um pouco. Já até dá para colocar algum senhor para começar a ganhar experiência aqui para mim, eu acho. Provavelmente eu peguei um dos magos agora. Ahn, não sei, melhor não. A renda está muito baixa. Até com a opção espalhar aqui vai demorar um pouquinho também para a gente conseguir segurar essa região. Mas vai aumentar bastante, a gente só precisa devastar mais tarde deles. Mas, Sven Bjorn, um mero homem mortal, não podia esperar igualar um guerreiro abençoado com a marca dos deuses nórdicos e se absteve de desafiar Ulfric para a batalha, mesmo com todos seus herdeiros apoiando-o. Percebendo que não poderia vencer Ulfric em uma competição honesta de armas, ele resolveu encontrar outra pessoa que pudesse. No dia seguinte, Sven Bjorn desafiou Ulfric para o combate pessoal na Floresta do Lobo, uma grande arena que os Sauros haviam construído em sua homenagem e onde ele selecionava recrutas em potencial para seu bando em combate letal. No entanto, quando Ulfric chegou, ele descobriu que não deveria lutar contra o próprio Sven Bjorn, mas sim um companheiro campeão do caos. Um guerreiro que se erguia sobre Ulfric de estatura semelhante a um troll, vestido com aço ennegrecido e carregando um maciço machado demoníaco encrustado com runas sibilantes da língua negra. A linguagem dos demônios e feiticeiros No entanto, apesar da aparente em favor dos deuses, o guerreiro era mais parecido com um cão enlouquecido do que um homem, e Ulfric ficou horrorizado ao saber que essa criatura já foi Freiner, um poderoso campeão dos deuses e chefe de guerra dos Aisling, que, como era costume dos Aisling, levou seus companheiros de tribo a massacrar as tribos Kurgan do leste, e até saquearam os domens dos Homens Fera. Um herói por toda a Norsca, Ulfric não podia acreditar que o animal diante dele era o mesmo homem quando ele rugiu o nome em um grito de guerra bestial. Ok, deu para recuperar quase tudo do meu exército. Como ele provavelmente está recrutando daqui, da cidade de Dargoth, vamos fazer uma surpresinha para eles aqui. Vou fazer esse lugar e deixar de desistir. Vamos devastar para o Mastin aqui. Subjurgo os Druk. Apesar de toda a crueldade, os Druk são apenas elfos, tão lívidos e etéreos quanto os outros da mesma raça. Conquistou vitória sobre os elfos negros várias vezes. Liderança mais três e lutar contra os elfos negros. Bandeira da fúria. Bandeira da fúria bate e estala contra o vento. A sombra dessa bandeira inspira uma ira tal que só pode ser distanciada com o sangue do inimigo. Agora, como vocês estão vendo aqui, deixa eu botar o ponto do Ulfric aqui rapidinho. Lâmina mortal. Uma lâmina fatal é especialmente letal nas mãos desse mestre da morte. Homicida e Algos. Então, só para vocês verem aqui, quando você devasta uma cidade para algum deus, no caso que eu devastei para o Mastin, que é tipo um cachorro, um jeito de chamar cachorro, fica a estátua do deus aqui, no caso por ser um vermelho, fica a estátua vermelha com o símbolo do cachorro em cima, cuspindo sangue. Ok, cada deus tem a sua própria statueta com a sua própria cor, é bem legal. Agora ele não consegue recrutar mais porque eu derrubei a parada de recrutamento dele. Vou ficar saqueando aqui só para reduzir a manutenção do meu exército e poder gastar o dinheiro no próximo turno. Dá para melhorar mais a ordem pública aqui, aí eu ficaria tranquilo de não perder essa cidade. Se bem que depois que eu terminar de construir isso aqui, vai ficar estável de qualquer jeito, né? Porque vai começar a subir a corrupção loucamente. Então, vamos focar onde eu preciso mesmo de ordem pública no momento. O acampamento dos Saros aqui, eu vou construir aqui um negócio de ordem pública e melhorar a guarnição, por garantia que a situação está tensa e dramática. Aqui está estabilizado também. Vamos passar o turno de novo, daqui a pouco eu vou começar a brigar com a Hellebron. O campeão dos esquecidos do caos era um inimigo assustador, mas Ulfric matou gigantes e demônios como gado, e nenhum homem posto contra ele jamais poderia ser igual em batalha. Ulfric cortou um dos braços de Freyner, mas do toco ensanguentado uma grande quantidade de osso e carne rompeu. Quando golpeou novamente, tentáculos deslizaram ao invés de sangue. A espada do herói colidiu com as grandes garras do mutante, travada em uma terrível batalha até que Ulfric expulsou os renegados da plataforma da Floresta do Lobo pelos espinhos abaixo e depois cravejou seu capacete de guerra preto e dividiu seu crânio em dois. A negociação e nos gritos dos seus amiguinhos ali em cima, né? Agora a gente vai falar, provavelmente, sobre uma invasão de Ultuan que Ulfric fez. Seu novo plano de matar o campeão fracassou. Viglurund e Svenbjorn conspiraram para matar Ulfric com habilidade e astúcia. Viglurund havia manipulado Ulfric para matar Torgald, para abrir caminho para essa nova aliança. Mas o guerreiro persistiu como um espinho ao seu lado. Para conseguir isso, Viglurund seduziu um dos guerreiros de Ulfric, um maroto conhecido como Broendulf, a matar o campeão quando ele menos esperava. Enquanto isso, Ulfric e o resto de seus seguidores se preparavam para viajar para as terras longínquas dos Elfos Nobres, conhecida como Ultuan, nas terras dos Homens Civilizados, mas Alfheim na língua de Norska. Uma viagem apenas tentada pelos nórdicos mais ousados, como Erick o Machado Vermelho ou Magnus o Louco, e sempre terminando em ruínas para todos eles. Ainda assim, o caminhante do mundo não seria negado e levou seus guerreiros do caos as margens daquele lugar encantado. Ferro de Sangue. Seus guerreiros e guerreiros, venham a você com uma ideia interessante. Se eles misturarem o sangue dos últimos sacrifícios com o metal que estão forjando, acredita que os deuses aprovarão e tornarão essas armas mais fortes suas armaduras mais eficazes. Como devem usar o ferro de sangue para fazer armas armaduras? Armas de sangue. Aí pega aquele outro bônus que a gente estava usando aqui. Não tinha um bônus de ataque que a gente tinha aqui, eu acho. Não sei. Aqui a gente está com altas penalidades, hein. Flagela de Kane foi destruída. Só 500 de pilhagem aqui? Com certeza eu... Não dá para eu ficar aqui esperando a minha província? Só para terminar de matar essa facção do bosco morto. Pelo menos eu ganhei uma reposiçãozinha aí, para ajudar a gente. Mas economia de Norte quando começa é bem difícil assim mesmo, gente. Não dá para escapar muito disso. Dá para reduzir mais a manutenção do meu exército aqui no Forte. Vamos fazer isso. Eu quero ser capaz de montar uns exércitos sinistros. Aqui eu acho que vou guardar para conseguir o negócio dos Trolls depois desse espaço. Então... A melhor guarnição da Torre de Crack aqui, vai. Vai que alguém decide me atacar. Tem um senhor dos Homisféria que começa nascendo aqui, mas eu não sei se ele está vivo ainda. Que é um senhor Sintigur que lançou o mod lá dos Senhores Lendários. Bem legal ele. Ok... Eu não vou saquear porque minha província já está ferrada o suficiente para ter que aguentar isso. Próximo turno... Se tudo der certo, a gente vai ganhar todos esses bônus de corrupção adjacentes. E a renda da construção. Então vai subir bastante a minha renda da facção aí. Somente lá, Zarnath afirmou que ele poderia invocar os poderes mágicos necessários para libertar Ulfric de sua maldição. No entanto, a verdadeira natureza dos Kurgans seria revelada naquele lugar. Quando atingiu a costa, nas margens de Kotiki, Ulfric e seus seguidores caíram em cima de um grupo de donzelas élficas, Oranda e o Monolito. Zarnath alertou os nórdicos de que as empregadas eram na verdade bruxas e convocavam forças estranhas e misteriosas para ferir os invasores e os convenceram a matá-las. Com o abandono sombrio de sua raça, os norscanos caíram sobre os elfos indefesos e os mataram alegremente. À medida que a carnificina diminuía, Zarnath zombava dos bárbaros por seus caminhos sanguinários, revelando que as mulheres elfas não eram magas, mas apenas esposas que vieram orar a Aisha para a fertilidade. E aí, tem mais uma cidade do outro lado ali. Achei que era a última aqui. Ele se vangloriava da horrível vingança para que os homens de Ultuan os visitassem para esse ato. Zarnath nunca pretendeu libertar Ulfric de sua maldição, apenas para vê-lo morto nas terras dos anéis do caos ou dos elfos nobres. O feiticeiro, enganador, desapareceu de cena antes que o andareiro pudesse fazê-lo sofrer por sua traição, mas não antes de alertar quase todos os guerreiros em Kotig sobre sua presença. Os norscanos foram atacados pelos arqueiros dos elmos de prata dos elfos. Em menor número, eles permaneceram firmes e expulsaram os elfos, negando-lhes a vingança por um tempo. Os elfos pensaram que Ulfric e seus guerreiros seriam tão facilmente vencidos quanto a horda de Erik Machado Vermelho. Mas o andareiro do mundo era feito de coisas mais severas do que o rei vencido. Ulfric até derrotou um dos grandes merwirmis pálidos de Ultuan. Acho que é um tipo de dragão de Ultuan. Ensanguentando e fazendo-o recuar de volta para as profundezas. Na verdade é que é um monstro marinho de Ultuan. Provavelmente. Tá, mais 1800 de pilhagem aqui. Aí eu não resisto. Essa bandeira de furo aqui eu vou colocar para alguém que não tenha frenesia. No caso, esse nosso regimento é renomado aqui, que já é forte por si só. Eu poderia pilhar, mas eu quero me livrar da cidade logo. Então vamos devastar para o cachorro de novo. Relíquia de espada. A relíquia de espada foi descoberta em um túmulo antigo, próximo ao pântano de Morkheim. Não são muitos os que conseguem escapar de um ferimento causado por ela. Tá, saquei aí para reduzir a manutenção. Coloca a defesa corpo a corpo agora. O combate corpo a corpo é uma combinação letal de golpes e investidas. Contudo, não se trata apenas de ataques ofensivos. A paradas e outros movimentos defensivos também podem vencer a luta. É verdade. Tá, estamos ganhando bons da corrupção aí? Aparentemente sim. Maravilha. Bahia Polar. Olha, o Nordland está arregaçando os Orcs aqui, hein. Vou melhorar a Bahia Polar aqui, porque pode ser que eu seja atacado aqui a qualquer momento. Construí também aqui um negócio de renda. Eu quero montar o deserto, nem que seja só de salteadores para começar a pilhar umas regiões indefesas aí. Pelo que eu vi, a facção do senhor lá que eu falei para vocês dos Homens Fera está viva ainda. Que é essa facção... eu não tenho visão dela. Mas é a facção roxinha, com o emblema roxo dos Homens Fera. Ela deve estar por aí. Só não sei aonde. Aqui tem que dar um jeito na ordem pública também. No entanto, a presa do mar foi esmagada, que é o barco do Ulfric. Mas o verdadeiro poder do navio nunca esteve em seus remos ou casco, mas na figura de proa onde a magia demoníaca ligada a ele era mantida. Usando o poder da figura cabeça, Ulfric e o único sobrevivente de sua banda, Bronendulf, conseguiram escapar de Uthuan. Enquanto viajava para o reino das fronteiras, Bronendulf revelou a Ulfric a escala da traição de Viglurund e confessou sua parte em seus planos. Enfurecido, o campeão, no entanto, ofereceu uma trégua com Bronendulf até que seus inimigos em comum, os chefes Zarnath, fossem mortos. Agora vamos falar sobre a vingança. Corne, eles rungiram, invocando o sagrado nome de Batalha de Karnaf, o Deus do Sangue e Senhor das Batalhas. Uivaram até parecer que as paredes deviam cair só pela violência em suas vozes. Corne, eles gritaram, enquanto arranjiam os dentes e morgiam seus escudos. Salteadores do caos durante o cerco de Wiesborg. Quando as brumas se separaram, os nórdicos se encontraram no Império, pois aqui é para onde Zarnath havia fugido. Ele não era um membro da tribo do Oriente, mas um mago de uma das faculdades de magia. Com a verdadeira natureza de seu inimigo revelada, Ulfric viajou de volta a Ormscaro, para reunir uma frota que destruiria a cidade para a qual Zarnath havia fugido. Quando alcançou a grande torre de Ormifel, Ulfric encurralou Sveimjorn e brutalmente derrotou o príncipe Aisling em direção a uma polegada de morte por sua parte no engano e trapaça, que lhe haviam custado seus guerreiros, e também por se esforçar contra a princesa Saur Riorges, que Ulfric então repudiou sua fraqueza ao se permitir ser forçado. Necrófagos do Novo Mundo. O Novo Mundo é como um efeito imaculado, implorando para ser devastado. Beleza, agora aumentou a nossa renda de pilhagem em povoados dos Elfos Negros, o que vai dar uma grana absurda para a gente aqui agora. Vem até aqui, e a gente ganhou ordem pública também, o que é muito bom. Agora eu posso pegar aqui a Devastação dos Elfos Negros, que me dá resistência a projéteis e mais defesa cor para cor contra eles, e o dobro da experiência ao enfrentar eles também. Então vamos começar com isso. Esse dinheiro não é suficiente, porque eu preciso de 3 mil aqui, né? Será que os anões querem paz comigo? Não quero ela atacar eles agora. Tem quantas guerras eu consegui me livrar no momento, principalmente as facções que eu não vou atacar. 5ª... 位 Rangelo Luan Leon, é o Britódia, defensor da guerra... Isto acontece... Acampamento de Varg. Construa esse negócio aqui, melhora a guarnição, já que temos dinheiro, aí vai estabilizar a ordem pública, pelo menos até então. Pena que vai ter rebelião aqui, né? Eu deveria talvez esperar pra bater na rebelião que aparecer. Demoraram três turnos pra isso acontecer. Quase o tempo de recuperar o meu exército. Ah, não sei. Enquanto Ulfric se preparava para cortar a garganta de Sven Bjorn, Viglurund entrou em cena com um secto de guerreiros vestidos de ferro e implorou a Ulfric que poupasse a vida de Sven Bjorn, temendo a retribuição dos Aesling caso um de seus chefes morresse. Ulfric, agora tendo influência sobre o rei, contou a Viglurund sobre seu plano de invadir o Império, usando o poder do Preso do Mar para levar os nórdicos para além das defesas de Maremburgo e Nordland. Interligado com a proposta, Viglurund concordou, apesar do acordo de que Ulfric abandonaria todos os projetos da realeza dos Sarls. Ulfric concordou, xingando o Machado de Khorne e os nórdicos começaram a reconstruir o Preso do Mar usando a madeira antiga da Árvore dos Trolls. Um remanescente horrível da época anterior ao estabelecimento de Norska. Ah, pronto, é só que faltavam esses skavings. Vou ter que deixar um exército ali, de prontidão. O cara tá vindo com tudo aqui. Há o estabelecimento de Norska pelos Norse nos tempos antigos. Com os Presos do Mar reconstruídos em talvez um dos mais poderosos navios do caos, os nórdicos reuniam-se de todas as tribos para participar desse grande ataque. Os nórdicos logo chegaram a Räikland, na cidade de Wiesborg, onde Zarnath, conhecido na verdade como Ludwig Stossel da Ordem Celestial, que previa sua morte nas mãos de Ulfric, fugira. Ludwig previu sua própria morte. E assim fez um grande esforço para garantir a morte do campeão do caos, mas com todo o lugar em que ele o enviou, o campeão só voltou mais forte do que nunca. Uivando o nome de Khorne, o deus das batalhas norscanas, os guerreiros nórdicos abriram caminho pelas defesas escassas da cidade dos Homens do Sul em uma fúria gigantesca. Ulfric lutou e derrotou um poderoso sacerdote guerreiro de Sigmar no cerco, provando a supremacia dos deuses das trevas do norte sobre os deuses do sul. Koti que foi destruída... Ah, ok... Agora eu vou ter que ver essa treta aqui, né? Porque do nada os skaters decidiram vir pra cima de mim. Minha guarnição não tá das piores aqui, mas também não tá das melhores pra enfrentar uns skaters, né? Vou deixar aqui um Sr. Scalpelou, que consiga brigar contra ele. Deixa eu ver... Ataque por por cor pra todo mundo... Os dois tá com o atributo igual, qual que é mais bonito? Os dois parecem iguais. E por coincidência o nome desse Scalpelou também é Ulfric. Então vamos pegar o que o nome dele não é Ulfric, né? Vamos pegar o Ralph de Abel. Pra ele conseguir bater no Sr. Skaven que tá vindo aqui. Vamos colocar aqui uns salteadores pra você. Se conseguir recrutar, ótimo. Se não der, paciência. Não queria começar a montar um exército tão rápido assim, né? Mas que opção eu tenho? Com o cara aqui na minha porta já. Vai ser uma batalha intensa aqui se ele atacar a gente já. Não tem como eu botar nenhum rendimento em nomada, porque tá nas áreas do Ulfric. Vamos vindo pra cá pra gente ver se a gente acha que é a cidade que falta do sentinela, exatamente, essa aqui. Quanto de pilhar a gente deve ganhar aqui agora? 2.900. Tem 8 na guarnição. Talvez eu tenha que transformar eles em vassalos aqui pra me ajudar a bater no restante da galera. Vai ser um vassalo momentâneo, digamos assim. Só pra ter alguém pra pegar todas as cidades que eu não consigo ocupar. O barão de Wiesborg também foi morto, assim como sua esposa e a cidade inteira, foi posta a tocha e saqueada de riquezas. Ulfric encurralou Stossil em sua torre, reconhecendo o brilho azul de seus olhos, e lutou por todas as suas construções para alcançá-lo. O nórdico então submeteu Stossil à torturante morte do Corvo Sangrento. Deve ser tipo o ritual da Águia de Sangue da série Vikings, caso você não tenha assistido, tem na Netflix. Ou pesquisa no Google, o ritual da Águia de Sangue. Em retribuição a escala de seu engano. Com sua vingança, Ulfric ainda tinha outras dívidas a pagar. Então na próxima parte eu vou ler pra vocês sobre negócios inacabados do Ulfric. E aí nós vamos estar bem perto da história final do Ulfric. Aí eu vou começar a ler a história de Norska por inteiro. Ele tirou o exército menor e deixou o maior na cidade. Vem, aclamou foso. Vem a lutar comigo, se você tem coragem. Em frente, minha lâmina. Tá, um dos senhores está em marcha. Se eu bater no primeiro exército, a gente mata os dois, teoricamente. Sim, eu vou lutar. Você só tem ratalhadas, né? Dois monjos da praga, tem magia da peste e um senhor da guerra. Tá, eu tenho dois heróis e um troll. Tá, acho que dá pra gente ganhar. Vamos lá. Sacrificar uns ratinhos em nome de Mastin, né? Ou de Korn. O que vocês preferirem. Ok, como vocês estão vendo aqui, a gente está num mapa diferente, né? Que vocês estão acostumados. Coloquei de volta aquele mod lá dos mapas customizados, porque uma galera sentiu falta. Eu também já estava com saudade de lutar nesses mapas muito doidos, porque os caras realmente dão a vida pra fazer esses mapas e ficar muito legal. Olha esse cenário pra gente lutar, velho. É maravilhoso. Então, um exército deles está do lado direito, um exército vai vindo do lado esquerdo. Nós temos aqui alguns pontos de gargalo pra lutar contra eles. Vamos utilizar disso para a nossa vantagem. Então, vamos colocar aqui uns 4 salteadores aqui na linha de frente. Um pouquinho mais pra baixo, na verdade. Esse aqui, se der pra deixar mais... É que aqui, aparentemente, não dá. Tá. Aqui, fica aqui. Tá, você de projétil fica aqui em cima pra acertar a galera. Tem que ser um pouquinho mais perto, senão você não vai ter alcance. Aí. Tá, nossos salteadores, eles não tem um deadprojétil ou tem? Esquame escravos fundaíros, ok. Fica aqui. Você fica aqui também. Os trolls vão ficar aqui pra entrar na linha de frente, se precisar. Obviamente vai precisar. Você fica aqui. Campeões salteadores, espera aqui em cima. Vocês são meus reforços. Se precisar ali na linha de frente, que também eu sei que vai precisar. E tem mais dois salteadores aqui também pra trocar ali, se precisar. Que vai precisar. Tá, vem pra vocês aqui se esconderem também. Pra gente pegar esses arqueiros dele quando a gente precisar. Dá uma olhadinha em nosso senhor aqui pra vocês verem, né? Nosso scalpelobo aqui. Você acha que um maluco desse aqui tem condições de matar um rato? Eu acho que sim, né? Mandou uma uivada pra nós. Os trolls ali no fundo. Cadê nosso herói, scalpelobo? Ok. Esse aqui é o herói scalpelobo da facção. A galera tá bem ansiosa pra lutar, hein? Venham, Skavens, encontrem o seu destino. Tem que tomar muito cuidado com os monges da praga dele aqui. Opa, peraí que ele tá invocando ratos em mim, é isso mesmo? Invocou e já foi, né, meu querido? Porque olha onde você invocou os ratos. Hum, é só um daqui, meu. Invoca mais aí. Nem gasto o machado de vocês nisso aí, gente. Quantos caves a gente tem que matar? 3.700? Vai ser um combate bem sangrento. É assim que a gente gosta. Tá acelerando pra dar tempo deles chegarem aqui perto. Invocaram mais um grupo de ratos, dessa vez... Os meus campeões salteadores. Realmente não tá sendo muito inteligentes o que você tá fazendo. E daqui não tem nenhum pra onde você escorrer. Daqui a pouco eles correm aí. A gente parou de perseguir quando aparecer a caveirinha. Meus troços estão com fome, então mandei eles aqui pra pegar uma boquinha. Tem que ver que é bem arriscado porque eu acabo tirando vidro da minha galera aqui, né. Vou botar aqui em área. Ok, volta pra lá. Já usaram a invocação duas vezes. E como aqui não tem muita corrupção e escaving, eles não vão poder usar muito, ao menos que eles tenham bastante alimento, o que eu acho bem difícil. Tá, vira pra cá vocês, que a gente tem umas unidades de projétil aqui. Pra incomodar. Modo guarda. E se der, atira nessa galera aqui. Tá, não dá. Então volta e atire aqui se conseguiu. Os monges da praga estão aqui ou estão no reforço? Acho que tá no outro lá, né, porque o Morlock que é o líder da facção. Tá, eles tão bem longe ainda. Dá tempo de a gente bater nesse gesto inteiro aqui. Vai lá, vai brincar, meus copo e logo. Esperar essa galera bater aqui também. Vamos mandar eles. Tá, agora eu vou mandar vocês vêm aqui atrás pegar esses 15 cruzados fundaêros. Troca, tropele todo mundo aqui e vem pegar essa galera aqui também. Com a ajuda de um grupo de salteadores aqui pra te ajudar a empurrar todo mundo. Pode ajudar aqui também. Dá uma avançada aí. Só queria me certificar que eles fossem lutar contra a gente aqui no campo aberto, mais ou menos. O que tem aqui? Ah, o profeta deles. Aliás, estamos chegando aí, meu cara. Vamos pegar todos esses arqueiros deles por trás aí, com infantaria e tudo. Ok, arregaçaram meus trolls aqui, não sei bem como. Não sei se é que é uma galera pra ajudar, vai, porque aparentemente tá mais difícil do que eu imaginei. Como estamos aí com o general deles. Conseguiu fugir de mim? Nossos reforços chegaram. Nossa, todos fugiram de vez, mas como assim? Ah, o profeta deles tá lá no fundo. Vou tentar pegar ele com o meu escape lobo aqui. Ah, eu tenho que matar ele por causa dessa margem área, principalmente. Pega aqui essa outra galera. O general deles tá quase morto aqui. Dá uma pressionada aqui. Tá, se conseguiu chegar perto do general dele, vamos cercar ele aqui com uma infantaria. Pra que ele não fuja. O outro general também pode vir aqui ajudar. Não quero ficar tomando essa margem área, não. Tá aqui, fugiu todo mundo. Tá aqui, fugiu todo mundo. Quase morrendo aqui. Ah, campanha solteadores, segura aqui, ó. Como que ele fugiu, mano? Como que ele fugiu, mano? Meus dois carinha. Pega, 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 pega. Pronto. Só pra ele parar de soltar magia na gente. Tá precisando de alguns aqui ainda, ajudando a perseguir essa galera, porque eles não desistiram. Continuam perseguindo aí, velho. Vocês aqui estão em marcha, então eles estão muito cansados já. Então pode ser que a gente ainda tenha a chance de vencer. Pra vencer, eu precisaria matar os dois general deles que tá... Não, o único general deles que tá me arregaçando de magia, né. Tá, venha as fantarias pra cá, deixa a galera aí. Voltou o general deles pro combate? Acerta ele, é uma munição que vocês têm ainda. Vou dar um tapão na cara dele, vai. Tá, não era literalmente um tapão pra ele voar 3km de distância, porque eu não consigo atacar ele. Mas tá bom. Tá, tá vindo aqui uma galera. Prepara. Vocês não vão querer comer escape por um bom tempo depois dessa batalha. Com vocês, dá a volta ali por fora. Estão todos querendo bater aqui na nossa única unidade que tá lutando aqui, então vamos funkear eles. Aí só ficou a unidade de projecto deles aqui no fundo. Vai lá perseguir. Vamos literalmente cercar eles ali. Vem pra cá, vem aqui. Aqui. Vem aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Quero eles cercados. Pode se jogar aqui. Se joga aqui. Vem pra cá vocês. A janela deles tá aqui no meio dessa buvuca toda. Pra vocês, acabou a munição. Vem pra cima então. Vamos dar uma olhadinha nesse massacre que a gente fez aqui. Vamos buscar a farmada. Vocês caíram direitinho. É, o nosso carinha aqui tá apanhando bastante. Nossos lobos. É muita unidade de projecto ajudando. Vamos dar essa infantaria pra vir aqui ajudar. Salteadores aqui também. A maior parte deles já tá querendo correr, então ajudou bastante aqui a gente já. É só continuar pressionando. 138 kills pro herói. 146 pro senhor do exército. Não, mas a gente vai comer muito scaven hoje, velho. Vai tá no espeto isso aqui. Cadê aquele general deles, que tava com 2 vidas. Tá, ajuda a pegar esse monte da praia aqui que ainda não desistiram. Tá, ajuda a pegar esse monte da praia aqui que ainda não desistiram. Ajuda a perseguir aquela galera ali que eles vão correr de novo. Achei o general deles. Mas o scaven é isso aí. Você bota um monte pra correr, eles voltam do nada. Aí bota pra correr de novo, eles voltam do nada. Como um verdadeiro scaven luta. Por isso que a gente vai espoltar eles até a linha de saída aqui. Esse exército tá em marcha, então ele vai sumir inteiro. Se eu derrubar o general dele aqui, a gente ganha, hein. O general correu. Só por isso que ele moa. Aí a batalha acaba. Já pode voltar vocês aí. Pode só 80, 80. 60. 20. Morreu. Agora pode começar a correr, galera. Vocês estão cansados. Vocês não tem general pra ajudar vocês. Obviamente que isso aqui fosse uma batalha de campo aberto, normal, sem a cidade, eu teria perdido. E aí, sai daí, velho. Veio muito scaven. Recones! Roar! Eu já perseguei esses grupos que estão fugindo aqui, só pra pressionar mais a moral deles. Se tem caveiro, não precisa. Salteadores também não são muito bons pra bater em corpo a corpo, então eles são horríveis de perseguir. Mas é melhor que nada. O herói tá ganhando mais kills aqui, hein. Acabou a munição. Persegue essa galera aqui. Flanqueia essa galera aqui. Flanqueia essa galera aqui. Flanqueia essa galera aqui. Acabando! Eu não esperava que fosse ter uma batalha tão intensa contra os scavengs nessa parte. Olha que belo cenário de fundo pra lutar, hein. Luz que adoro esses mapas. Vamos, Kavens, quanto mais rápido vocês existirem, menos feio fica pra vocês Mas esse general que eu coloquei aqui com certeza fez a diferença, velho Sem general não ia dar não Acabou Perfeito Dá um rodidão pra galera aí Isso aí, só pra finalizar a batalha bonito Ok, vamos sacrificar esses skis aqui pra ganhar um dinheirinho Só esperar o caminhão de lead passar aqui que tá osso Que o caminhão de lead passou exatamente no momento que acabou o load do mapa Maravilha Vamos sacrificar Ok, voltei aqui, tive que dar uma pausa aqui, senão os cachorros não deixam gravar em paz Então eu realmente não tava esperando que fosse ter uma batalha tão intensa com os skis nessa parte Mas é bom O bom de enfrentar skis com os vampiros é que sempre vem essa quantidade gigantesca Uma esfera também Vem essa quantidade gigantesca de inimigos pra você matar E se você tiver uma guarnição levemente decente, dá uma batalha muito boa de defesa Ainda mais quando tem mapa customizado Abelião iminente Prova de valor Durante um ataque a uma vila rival, alguns dos defensores se impressionaram com a habilidade de seus guerreiros Eles também parecem habilidosos e pediram para fazer parte de suas forças Por outro lado, eles são saudáveis o bastante para darem ótimos escravos Se quiserem ser parte de seu exército, precisarão provar que são dignos dessa honra Ahn... Bom, tem só uma vez em escravos, vai pegar tempo de conselho reduzido Moira, Moira, Moira Você tá sem exército, do meu lado, em marcha Fica difícil resistir, né? Aí eu não resisto, como diria um sábio Um sábio poeta Em marcha, do meu lado, Moira Não preciso nem lutar, né, velho? Vou sacrificar ela Feras de Tachinar Canhas de Guerra Norscanos Feras famintas invocadas do próprio Reino do Caos Babando com um apetite insaciável por carne viva destroçada Dia seguinte O problema das noitadas é que sempre chega o dia seguinte Desta vez a ressaca deixou um nó na garganta permanente Derrotou o Hellebron Dando perfurante mais 20 Ataque Corpacorpo mais 5 Bom agressor Um bom ataque que requer guerreiros experientes e superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 3 ao atacar Dimensão da hora de liderança mais 20% ao atacar Um desafio? Um desafio? Um desafio? Coloca a dor de acertar Um desafio? Um desafio? Um desafio? Um desafio? Um desafio? Um desafio? Na área central de Norsk existe o Forge da Perdição, do qual os campeões dignos, aos olhos de Tisente, podem ser agraciados com a entrada da fortaleza e ver muitos caminhos para o futuro e a perdição dos grandes heróis e até do mundo, dentro dos esquemas do grande senhor da transformação. Tá, os bônus são bem interessantes mesmo, acho que eu vou tirar então esse negócio aqui, se bem que até leve um só, então pode tirar. Na Fior de Gelo Draco dá pra deixar level 4, ou construir já a parada de... Aí se deixar level 4 já posso recrutar mamutes depois também, né? Seria bem interessante. Ou melhorar o porto? Não, melhorar o porto, vai. O porto ele aumenta um pouquinho a nossa renda. Vamos aqui, na verdade vou melhorar a cidade aqui, que tá precisando. Melhorar esse porto aqui também. E essas fronteiras aqui, a toa de craque, na verdade seria melhor melhorar você, né? Ao invés de melhorar esse bagaço aqui. Vou melhorar a toa de craque, que tá sendo atacada constantemente. Constantemente, foi atacada uma vez. Põe um caçador desse aqui também pra ajudar em atacar à distância. Ok. Beleza, acho que é isso. Só passar o tour mais uma vez, que o vídeo já tá meio grande. Vou esperar que o combate com os skates fosse demorar bastante. Mas pela quantidade dele, sempre vai demorar, né? Ganhar o atributo aqui, treinador. Não se permita descansar. Mente vazia, oficina do diabo. Ah, mas é isso mesmo que a gente quer. Passou vários turnos em atitude de marcha. Alcanço de movimento em campanha, mais 3%. Linha de visão em campanha, mais 3%. Ok. 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 Ainda bem que era 2 turnos de distância pra eles me atacarem, né? Senão eu não teria conseguido me preparar. A galera declarando guerra no Naka Eli, os homens lagartos, vai entender, né? Espírito da selva, se eu não entregar em guerra contra os próprios, a galera que ele defende. Coisas que a inteligência artificial é perita em fazer, né? Vocês conhecem. A galera que tá no meu canal faz bastante tempo, já viram muitas coisas que aconteceram via diplomacia aqui. Como é que pronuncio o nome desse cidadão, velho? Cruikshank. Ok. Só deixa eu matar essa bagazza aqui. Céu limpo. Suas forças foram agraciadas com tempo bom. Abundância de rações e ritmo acelerado de marcha. Por isso a liderança de todos os exércitos de facção aumentou. Justo porque eu tava perdendo a liderança mesmo. Ah, só mata esse cidadão aqui. Lâmina do esgrimista. Esse par é enfeitiçado de lâminas. Uma comprida e outra curta. Confere ao portador um leque estupendo de manobras para ludibriar e se defender do adversário. Com certeza é a melhor karma que você tá agora, Ufric. Não tem nem dúvida disso. Bom, gente. Então, pra essa parte aqui do Ufric, eu vou encerrar por aqui. Porque o vídeo já tá ficando meio grande, né? E como sempre, eu gosto de fazer uma média de 50 minutos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Ufric, meus campeões de Khorne. Até a próxima e falou!